Chagas, hoje, nesta manhã de quinta-feira, nós aqui do Balanço Geral, estamos na Aquasummer para acompanhar de perto a primeira aula do Jean, que vai fazer a aula de natação. Isso tudo graças a uma parceria com a Aquasummer, que cedeu a piscina, que possibilitou que o Jean pudesse fazer essas aulas de natação que são necessárias para o seu desenvolvimento, a sua reabilitação. Nós estamos aqui no corredor, chegando na piscina, onde o Jean já está fazendo a aula com o professor Emanuel, que também é colaborador aqui do Jean, que se compadeceu com o Jean e está dando essas aulas de forma totalmente gratuita. O Jean está aqui na piscina aquecida, super feliz com o professor Emanuel, pela primeira vez ele gosta de água e pela primeira vez ele está fazendo essa aula, que é para melhoria do seu desenvolvimento. Professor, você consegue chegar aqui um pouquinho mais perto da gente, para a gente conversar um pouquinho, bem rapidinho aqui. Professor Emanuel, você está fazendo esse trabalho aí com o Jean, né, professor? Qual é a expectativa de melhora dele? Que tipo de trabalho você faz com ele? Olha, a expectativa com o Jean é totalmente que seja vitorioso totalmente para nós, quando conheceu a história do Jean e aceitou de primeira o desafio de trabalhar com o Jean. Até então, eu já tinha trabalhado com crianças especiais, porém autista, nunca com paralisia. Então, para a gente foi um grande desafio. E dentro das condições, a gente vai tentar o máximo para que o Jean saia quase um atleta profissional, um nadador deficiente, né, Jean? De primeiro, a gente está quebrando o gelo dele com uma água, né, para ele se adaptar. Até então, a gente vai fazer um trabalho mais flexível, de adaptação, para a gente ter o controle do Jean na água. A gente vê que ele já está se soltando um pouco mais. No início do trabalho pela manhã, ele foi o mais que estava chorando, né, por falta de adaptação com a água, com espaço novo para ele também. Mas eu creio que nos próximos dias, nas próximas aulas, ele vai estar bem mais tranquilo, pelo fato da adaptação, principalmente com o espaço, né, está sendo tudo novo para ele. As aulas devem melhorar o desenvolvimento dele? Sim, principalmente as partes que ele tem dificuldade de mexer, né, de prestar, digamos, seja os membros inferiores. A gente pode acompanhar nas imagens que a parte superior dele é totalmente flexível, né, desenvolvida. Mas já a parte inferior, que seria as pernas, ele tem um pouco de trabalho ainda. Mas quando a gente coloca ele dentro da água, ele por si só já começa a movimentar as pernas, né. Então, com isso, vai ser bom para ele, vai ser ótimo esse projeto. Professor, muito obrigada, viu, pela parceria e boa sorte aí no trabalho com o Jean. Vamos deixar o Jean continuar a aula dele aí, parar de atrapalhar o professor, né. O Jean, Jean, que está aí feliz da vida, né, Jean, está feliz da vida poder fazer essas aulas de natação aí, ó. Graças a essas pessoas que têm um coração tão bom, esses sorrisenses aqui, que mais uma vez estão participando aí dessa ação solidária, contribuindo de uma forma ou de outra, né. Algumas pessoas contribuíram com o dinheiro, outras contribuíram com produtos, e o professor, o professor Emanuel, contribuiu aí com a sua capacidade técnica e profissional para ajudar o Jean. Bom, então é isso. Thiagas, eu volto com você aí no estúdio, com a imagem de Lucas Torres e Larissa Griebler para o Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.